Associação da Câmara Bom dia, meus queridos amigos! Mais do que nunca, bom dia! Que delícia gravar mais uma pílula do nosso amado Evangelho nesse domingo especial, dia dos pais. Como todos os dias são especiais, como é o dia das mães, o dia dos filhos. Opa, peraí, tem dia dos filhos? Brincadeira, todo dia é dia dos filhos, né? A gente costuma dizer o seguinte, para quem tem uma alma aberta para a presença de Deus, todo dia é dia do pai, todo dia é dia da mãe, todo dia é dia dos filhos, porque a gente trata todos os dias nossos pais, nossas mães, nossos filhos com muito carinho, não é verdade? Isso é que é muito importante. Mas luz e paz a você que nos ouve, que é um grande pai, e se não é, que Deus abençoe, que tome juízo o quanto antes e comece a sê-lo. Parabéns a você que é um grande pai sendo mãe, são os pães, o pai e a mãe. Às vezes tem muitas mulheres que têm que fazer o papel dos maridos ou fazer o papel dos pais, e infelizmente pensar pela ausência deles, que Deus proteja. E lembre-se, como espírito, né, gente, não tem sexo, nós somos polaridade masculina e feminina, então a mãe, toda boa mãe, tem com certeza muito de um bom pai, e todo bom pai tem com certeza também muito de toda boa mãe, né? Nada acontece por acaso. Aprendamos com essa realidade tão profunda. Então, feliz dia dos pais a todos vocês, independente da sua condição, tá certo? Meus amigos, na nossa pílula de hoje, especial, né, desse dia dos pais, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do nosso amor, né, imbatível amor. Nome de um lindo livro de Joana de Ângeles, que nos inspira a vencermos todos os tipos de preconceitos. Uhum. Gente, falar sobre o amor é sempre um grande desafio, né? Cada um de nós, claro, ama na medida da sua consciência, né, na medida da sua evolução. Quanto mais a gente evolui, mais a gente entende sobre a vida, né, quanto mais nosso coração vai se enchendo de harmonia, de bondade, de humanidade, mais a gente aumenta a nossa capacidade de amar. E, consequentemente, menos a gente julga, menos nós temos preconceitos. O preconceito, gente, como o próprio nome fala, é o que? É um conceito prévio. Pré, tracinho, conceito. Conceito prévio. É uma opinião, né, prévia de alguém ou de alguma coisa. Infelizmente, quando nós somos preconceituosos, achando que temos a verdade, ignorando que existem várias formas de ver o mesmo ponto, de viver a mesma experiência, a gente acaba limitando, né, nossa capacidade de amar. Infelizmente, a gente não tem muitos tipos de preconceitos hoje em dia. É ou não é? Preconceito racial, né, nós temos o preconceito social, tem o preconceito sexual, né, o preconceito intelectual. São várias formas de a gente julgar que nós somos melhores do que os outros ou que o outro tem vivido de uma forma que nós consideramos erradas. Com certeza, esse é um tema longo e profundo. E cada um desses itens, o preconceito social, sexual, racial, financeiro, todos eles merecem, né, uma análise profunda nossa aqui na pílula do evangelho. E na medida do possível, nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, a mensagem que eu queria deixar, baseado, né, nesse dia dos pais que nos convida ao amor, à compreensão, né, abrir o coração cada vez mais para aqueles que necessitam de apoio, de auxílio, de suporte, é esse. Livre-se dos preconceitos. Deixe sua alma mais aberta. Quantas vezes a gente vê uma pessoa julgando a outra? Por exemplo, dia dos pais. Quantos pais preconceituosos que vão se privar do abraço do seu filho? Por quê? Porque o filho é homossexual e o pai ou a mãe não aceitam. Não é verdade? Ou quantos pais que não conseguem lidar com as dificuldades financeiras de alguns filhos ou de alguns filhos em relação aos pais, né, e brigaram por causa disso e vão passar distantes. E os pais que não vão dar apoio aos seus filhos que, de repente, estão presos? É sério ou o inverso, né? Filhos que viram as costas para os pais, mesmo quando eles cometeram coisas mais horríveis e precisam agora, às vezes, atrás das grades ou atrás de uma experiência difícil do seu apoio. Então, meus amigos, só o amor constrói. Só o amor liga as almas que têm dificuldade de se entender. Não é verdade? Muitas vezes, a gente se distancia de quem ama por causa da nossa própria ignorância de como Deus nos ama. Observe que o Senhor da vida não tem preconceito com ninguém. Olha que interessante. Nós, muitas vezes, somos egoístas, insensatos. Vai falar que não. Se olha bem no espelho, você vai ver um monte de coisas aí que não são tão lindas assim e que você pode esconder de todo mundo, mas de você você não esconde, muito menos de Deus. E o Senhor da vida não te abraça, não te dá condições de evoluir, não te ama infinitamente, sem preconceito? Por que, então, que nós vamos fechar as portas do amor para aqueles que nós, pelo nosso julgamento, achamos que estão errados? E se, no futuro, a gente descobre que nós é que estávamos errados e o outro é que, de certa forma, tinha razão? Então, gente, o amor harmoniza os corações e os une, de maneira que a comunicação seja possível, respeitosamente, com carinho. até um dia em que o entendimento pleno aconteça. Então, se hoje, por algum motivo, o seu coração está apertado, porque o seu coração tem preconceito, que Deus te ilumine e te fortaleça para você se libertar dele, né? Se encher de alegria, de bom ânimo, perdoando a quem precisa de perdão, mandando luz a quem necessita de luz, para que você seja a primeira pessoa a se iluminar. Para que você seja a luz que vai ser refletida no mundo. Afinal, não foi isso que Jesus falou para nós? Vós sois o sal da terra. Não deixeis a candeia debaixo do alqueire, mas sim sobre o velador. Vós sois a luz do mundo. Então, meus amigos, deixemos a nossa luz brilhar de amor e de carinho, livre dos preconceitos e, certamente, muito mais próximo do verdadeiro amor de Deus por todos nós. Muita luz e muita paz a cada um de vocês. Mais uma vez, feliz dia dos pais, aos papais, às mamães, aos filhos. E que a bondade divina sempre esteja ao nosso lado. Até breve! E aí Amém. 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 Amém.